Olá pessoal, sou o Eduardo Batiste, estou aqui na Fazenda da Esperança de Toledo para fazer um convite muito especial a todos vocês, dia 22 de agosto, às 20 horas, uma live solidária, comemorando os 20 anos da Fazenda Cristo Rei em Toledo. Hoje com mais de 60 jovens, adultos, buscando um caminho novo. Precisamos da sua ajuda. Acompanhe, colabore, porque assim nós podemos continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, que é devolver a dignidade para as pessoas e essas pessoas formando uma sociedade cada vez mais justa e fraterna. Contamos com vocês. Live Solidária, Fazenda da Esperança, dia 22, às 20 horas, em Toledo.